Pequenos robôs, várias equipes, muita concentração e o foco na superação de desafios. Esse é o ambiente e o clima na Escola Supergênios, onde é ofertado a cada aluno o aprendizado teórico e prático da confecção de um robô, desde a elaboração do projeto, montagem do protótipo e programação das máquinas. Tudo o que tem por aqui é resultado do que esses jovens pensam e produzem. Nas pistas, eles comandam robôs autônomos com programação que dota a máquina com habilidades próprias, como seguir um percurso, vencer obstáculos e fazer simulações de salvamento de uma bolinha, como na competição de que participaram em agosto na cidade de São Leopoldo. Quatro equipes de Cachoeira do Sul participaram da eliminatória para a competição nacional. A equipe TecnoForce conquistou o primeiro lugar. Tivemos quatro equipes participando, tivemos uma equipe campeã, a outra foi muito bem também, inclusive foi campeã no passado. Então, cada participação, cada competição é diferente, é uma experiência diferente. A gente foca muito nesse processo de construção ao longo, ao desenvolvimento do projeto. Então, lá é um dia, dois dias de competição, mas tem todo um período de preparação. Exige um amadurecimento. Sim, sim. Essa competição é do 7 ao 12 de outubro. A gente sabe que vai ser bem difícil, o desafio em si é mais difícil, vão ser os melhores de cada estado agora. Nós vamos nos preparar, como sempre nos preparamos, tentar dar o nosso melhor. Já vale a experiência. Já vale a experiência. É muito legal lá. Porque essa competição acontece junto com outros eventos. Então, é um grande evento de robótica. E a Olimpíada Brasileira de Robótica, ela é uma competição que vai acontecer lá, junto com diversas outras. Então, tem muitas competições a nível universitário. Então, eles vão ter uma experiência que esses não tiveram ainda, porque eles ainda não foram, né? Para o nacional. Então, eles vão conseguir ver muita coisa bacana lá. E a busca por um bom desempenho na Olimpíada Brasileira de Robótica, que acontecerá em Salvador, na Bahia, tem sido o foco dessa turminha aí. A classificação foi uma conquista festejada por todos e reafirma a paixão de cada um pela robótica e gera ainda mais confiança e comprometimento com a disputa que contará com as 54 melhores equipes do país. Eu que estou bem confiante. Eu acho que a gente consegue ficar quase em primeiro. Não sei, mas eu acho que conseguimos. Vamos trabalhar para isso? Vamos, muito. Tu está balançando a cabeça. Tu está otimista também? Estou, bastante. É? Por que a robótica te envolve e tu gosta tanto? Porque é uma coisa que eu quero levar para a vida, assim. Porque eu quero trabalhar em programação, construção de robô, engenharia e essas coisas. Para ti, o que representou a vitória? Representou participar dessa competição? Eu não esperava muito a vitória. Eu não esperava muito a vitória. Eu entrei esse ano e eu nem sabia direito sobre a competição. Daí, mais um pouco depois do início das aulas, o professor começou a nos ensinar. E eu fui mais para me divertir, porque eu não esperava mesmo essa vitória. Essa competição representou uma coisa que eu quero fazer para a vida, que é montar o robô, essas coisas. Esse também é o meu primeiro ano que eu entrei e eu nunca tinha tido experiência com robótica. Eu só soube porque meus dois colegas já faziam. Então, eu fiquei muito instigado a fazer para descobrir esse mundo da robótica que eu já estava sendo incentivado pelos meus pais também. A equipe do João é do nível 2 e conquistou o terceiro lugar e ainda poderá ser chamada a participar da etapa nacional. A gente ter conseguido um lugar legal no pódio foi uma coisa que nos surpreendeu positivamente. Estão torcendo e muito na expectativa para ir para a nacional? Bastante. O dia a dia por aqui tem muita criação, produtividade e motivação. E vai bem além dos preparativos para competições. E conversando com eles e vendo o brilho no olhar e a forma como se referem à robótica, é que a gente entende o que tudo isso representa para cada um deles. É mais do que apenas peças, projetos, programação e máquinas. É um relacionamento que se desenvolve com o mundo da robótica e que para cada um tem um significado especial. Você já tem experiência, na verdade, de 5 anos em robótica, já participou do nacional. Como é que é essa experiência e como é que é vivenciar tudo isso? É muito legal porque a robótica nos propicia eventos que a gente nunca imaginou que poderia participar. Porque os campeonatos são diferentes do que a gente vivia na escola, com os amigos, com a família. É muita emoção, muita dedicação da nossa parte. E nós três adoramos todo esse envolvimento e cada vez a gente se dedica mais e se envolve mais nesse tipo de acontecimento. Como é que as pessoas veem os coleguinhas de vocês que não entendem de robótica, que não participam desse mundinho aqui? Eles veem a gente como... às vezes falam que a gente é mais inteligente e eles não entendem muito. Então a gente às vezes pode explicar para eles e eles veem essa magia que é a robótica. É magia assim que tu encara? Tu define? Sim. É? Nesses 5 anos eu... é meio que um amor que eu tenho pela robótica. O que mais te atrai nesse mundinho? Essa conexão entre os amigos e o robô. Essa conexão que a gente cria com o nosso próprio robô. É isso? Sim. Para ti, o que mais te atrai na robótica? Por que tu gosta tanto? O que mais me atrai é poder ir nas competições, dar o nosso maior potencial para tentar ganhar a união entre a equipe e também a gente desenvolver o raciocínio lógico para conseguir trabalhar no robô e deixar ele o melhor possível para as próximas competições. O que mais te atrai é poder ir na robô e deixar ele o melhor possível para as próximas competições. O que mais te atrai é poder ir na robô e deixar ele o melhor possível para as próximas competições. O que mais te atrai é poder ir na robô e deixar ele o melhor possível para as próximas competições. Legenda por Sônia Ruberti